E aí, meus amigos? Estou de volta, estou de volta. Palmeiras hoje foi campeão da Copinha, título inédito, conquistado pela base do Palmeiras, que base, digamos assim, base multicampeã aí, sub-15, sub-17, foi campeão mundial sub-17 em cima do Real Madrid, uma base absurda, porra, ganhou muitos títulos paulistas aí, faltava o título da Copinha, que a gente conquistou hoje, e sagramos-se campeões, com algumas revelações aí, o, porra, Picário no meio campo, o Fabinho, o próprio Hendrik, que é um moleque jovem aí, que já está cobiçado por alguns times da Europa, e até os rivais estão se coçando já, né? Até os rivais já estão, porra, enchendo a bola do Palmeiras, foi o que aconteceu com o Neto hoje, a gente vai ver aqui, eu vou colocar o vídeo para vocês, para a gente discutir aí, e a gente ver aí, Neto se rendendo ao Palmeiras, quem diria, hein? Quem diria, hein? Vou deixar o vídeo aqui para vocês, quero saber a opinião de vocês no final, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, para ver se, porra, a gente consegue sair dessa bolha aí, porque o YouTube não manda o vídeo para ninguém, é incrível isso, muita gente me pergunta, ah, mas não me mandaram o vídeo, ah, mas o YouTube não me mandou, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então, confirma aí se você está inscrito mesmo, vê, dá uma olhadinha aí no sininho, porque vai vir muita coisa legal aí, o Mundial Promete, está vindo aí, e amanhã eu vou comentar sobre uma fala do Nicola, que ele falou que eu achei putá, achei uma merda, tá? Mas amanhã eu vou comentar com vocês aqui no canal também, então, fica aí com a babação de ovo do Neto, que não tem preço isso, cara, não tem preço isso, isso, o programa foi hoje, os donos da bola foi hoje, eu vou deixar aqui um trecho para vocês, é nóis, tamo junto, deixa o like e se inscreve no canal. Então, aumenta o hino, aumenta o hino do Palmeiras, então você, coritiano, você, São Paulino, você, Santista, você, torcedor do Internacional, do Grêmio, vocês ficam espertos, porque o Palmeiras vai ganhar também o Mundial e vai acabar a parada aí do não tem copinho, não tem Mundial. E é verdade, eu estou falando isso como comentarista, como torcedor, eu quero que o Palmeiras se exploda no Mundial, eu quero que perca, é verdade. É a semifinal, Neto? Não, que perca a semifinal, que nem vá. E isso eu, como torcedor, aqueles loucos, sabe, esse velho que deve ter fumado maconha pra caramba, sacou? Cara, então fica louco. Então, assim, só que o Palmeiras está pronto pra tudo isso. Por que que está pronto pra tudo isso? Por quê? Paulo Nobre ajeitou tudo, não tinha nem como pagar a luz. Quando nós fazíamos, nós fazíamos a baita amigos lá no Morumbi. Nós fomos expulsos de lá. Mas agora nós temos... Duas vezes. Duas vezes nós fomos expulsos de lá. Os caras, eu não quero ir, não. Vai, Neto, vai dar tudo isso. Expulsaram nós de lá. Hoje é aniversário de São Paulo, 92 anos. E está numa tirista desgraçada. Aí o Palmeiras paga tudo, salário em dia, contrata todos os jogadores, faz com que o departamento amador tenha o melhor cara, o maior visionário, que é o João Paulo, que era do Vitória, que o Vitória era um dos times mais fortes nas divisões de base. Não era importante ganhar a taça de São Paulo para o Palmeiras, por quê? Porque sempre perdia. E aí vem esse lado clubista, que é uma coisa natural. Aí o Palmeiras, vai, Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, Brasileiro, ganha tudo. Ganha a Copa São Paulo com 26 mil pessoas. Arrebenta com o Santos. Mete 4 a 0, quero passar um 7 e 8. A torcida vai. O Palmeiras com dinheiro. O Palmeiras com a Crefisa. O Allianz, ia falar Allianz Arena. O Allianz Parque, que é de seguro. Mostra que é o time mais preparado para tudo que está acontecendo. Me desculpe o Flamengo, que são soberbos para caramba. O Vasco, Fluminense, Botafogo. O Corinthians está na Libertadores, porque ganhou 29 pontos no segundo turno. Porque no primeiro ganhou 28. Você tem, só aí no time do Palmeiras, eu não sei se o Nicola, se o Souza, e se você também concorda. Só nesse time aí, o Palmeiras tem mais ou menos 500 milhões de euros. E vocês, eu, chupa neto, chupa neto, fique de quatro, porque os caras vão ganhar. Os caras vão ganhar. ou o Brasileiro, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil, porque não tem como não ganhar. Sabe por que não tem como não ganhar? Por quê? Paga em dia, os jogadores recebem o 13º, os jogadores estão no top, e a infelicidade de alguns jogadores do Palmeiras, como o Danilo, como o Dudu, é que o Tite não faz aquilo que deveria ser feito. O quê? Convocar os melhores. É isso. O que é o que é?